Vamos falar de futebol agora com o Renato Barros. Já estava misturando você, Renato Barros com o Roberto Nascimento. Bom dia, Renato Barros. Bom dia, Isli. Não tem problema de confundir, porque o Roberto é um ícone aqui do esporte pernambucano. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral amanhã. Vamos falar de futebol, porque hoje tem o Leão em campo. Pela segunda rodada do Pernambucano, o esporte enfrenta o Vitória. O jogo é às 9h30 da noite, mas longe da Ilha do Retiro, que está em reforma. Hoje, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco, o esporte entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O adversário é o Vitória de Santo Antão. A equipe que entra em campo para enfrentar o Tricolor das Tabocas ainda é uma grande interrogação. O técnico Guto Ferreira fez mistério e o último treino para a partida desta noite foi secreto. A certeza é que o lateral esquerdo Sander, que foi expulso na primeira rodada diante do Náutico, está fora do jogo. Mas, independente de quem for atuar, o objetivo é conquistar a primeira vitória na competição. Infelizmente, os contratados não estão regularizados, mas os caras que subiram da base agora estão no conto do recado. Então, manter o foco para essa próxima partida e fazer de novo um belo jogo. Uma presença praticamente certa é a do zagueiro Adrielson, que a cada partida vai se firmando na zaga da equipe rubro-negra. É, fiquei bastante tempo esperando a minha oportunidade. É, bastante tempo treinando, desci para jogar no sub-20, voltava, descia. Eu acho que isso teve um pouco de maturidade para mim. É, também teve a minha passagem pelo Palmeiras, que foi excepcional. Dali que eu vi que eu estava mais maduro para esperar a oportunidade chegar. E, quando a oportunidade chegou, eu também agarrei. Pô, o meu melhor jogo da minha vida foi aquele contra o Inter. Então, acho que a garotada que subiu, eles também estavam esperando essa oportunidade chegar e conseguiram sair bem nesse jogo. Lembrando que o jogo é na Arena de Pernambuco, viu? Não na Ilha do Retiro. Vamos falar de novo do Campeonato Pernambucano, porque o Santa Cruz assumiu a liderança isolada da competição. Foi difícil, mas o tricolor passou pelo novato Retro, que começou a partida dando uns sustos nos corais. A segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2020 começou ontem nos atletos. Mas, dessa vez, o Náutico não estava envolvido na partida. O duelo da vez foi entre Retro e Santa Cruz e colocou frente a frente a tradição e a novidade do futebol pernambucano. De um lado, um novo clube, estreante da competição, considerado rico e dono de um CT com uma estrutura invejável em Camaragibe. Do outro lado, o tricolor, com uma história mais do que centenária, buscando a segunda vitória seguida nesse início de estadual. Dentro de campo, as equipes protagonizaram um jogo pra lá de movimentado. Com cinco minutos, já teve uma defesaça do goleiro Jean, que nessa finalização do atacante Patrick Nonato salvou o Retro. A resposta da equipe de Camaragibe foi com bola na rede. O atacante Janderson bateu falta na área e o meia Jaildo completou para o gol, para fazer Retro 1, Santa Cruz 0. Atrás no placar, o time coral não abaixou a cabeça e pressionou em busca do empate. No início da etapa complementar, a equipe novata no estadual reagiu e, por muito pouco, não ampliou com o atacante William Lira. O goleiro Maicon foi muito bem na jogada. E esse gol, que não aconteceu, fez falta para o adversário coral, porque logo depois o tricolor, enfim, chegou ao empate. Jeremias bateu escanteio para o zagueiro Dani Moraes subir e cabecear para balançar as redes. Santa Cruz 1, Retro 1. Embalado com o gol, o Santa foi buscar a virada e de uma bela maneira. Olha que golaço o atacante Maicon Félix fez depois do cruzamento de Augusto Potiguar. De letra, em grande estilo, Santa Cruz 2, Retro 1. Conversamos no intervalo, ajustamos algumas coisas, fizemos uma troca do Patrick porque estava com o cartão e colocar um jogador descansado naquele setor, flutuando entre o lateral e os zagueiros e o volante, deu certo. Consegui o gol de empate e aí a gente conseguiu fazer o segundo gol e teve oportunidade também de fazer outros gols. Mas jogamos contra uma equipe forte e isso valoriza mais a nossa vitória. O Santa lidera com 6 pontos. O próximo jogo será pela Copa do Nordeste, sábado contra o Bahia. Desafio da Cerâmica na Tupã, ninguém vende mais barato. Todo o setor de piso, cerâmica, revestimento e porcelanato em liquidação. Confira. Vários modelos de pisos a partir de R$ 13,90, só R$ 13,90. Porcelanato polido Super Bianco Extra Elizabeth de R$ 46,90 por apenas R$ 39,90. Argamassa para porcelanato Quartzolite, só R$ 22,90. E atenção, viu? Porcelanato 58 por 58 Extra. Trapã Mesa de R$ 35,90 por apenas R$ 19,90. Eu falei R$ 19,90. É pipoco. Em Biribeira, afogados. E nova loja em Olinda, tudo em até 10 vezes sem juros. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. A Tupã é 10. E amanhã o Náutico estreia na Copa do Nordeste. Os Alvirubros enfrentam o River do Piauí. O jogo será no Eládio de Barros Carvalho. E a expectativa da torcida é da estreia do atacante, Kiesa. Amanhã o Náutico estreia na Copa do Nordeste 2020. No estádio dos Atlitos, o Timbu recebe o River do Piauí. E para esse jogo, a torcida Alvirubra espera finalmente ver o atacante Kiesa em campo. O artilheiro ficou no banco de reservas do Clássico dos Clássicos, domingo passado, diante do esporte. Como o técnico Gilmar Dalcoso fechou o treino de ontem para a imprensa, o mistério na escalação continua. A gente vai ver que condição ele está, para depois a gente definir se ele tem possibilidade já no próximo jogo ou lá do jogo de Petrolina. Mas o comandante deixou escapar uma pista sobre os 11 titulares. A ideia nossa é rodar o plantel esse ano, dando oportunidade para todo mundo. Nós vamos com o que tem de melhor na quinta-feira, no domingo, na outra quarta, sempre o que tem de melhor, dando oportunidade para todos. Pois é, amanhã tem Parada Dura e Reencontro com o Márcio Goiano, ex-técnico do Náutico. Isle, uma última informação sobre o Santa Cruz. Sabe o Tiago Cardoso, ídolo da torcida, vai conceder uma entrevista coletiva hoje, às 11 da manhã, lá no Arruda. E pode até anunciar a aposentadoria. Sério? É, vamos aguardar, porque pode ser uma novidade bombástica lá no Arruda. Amanhã você mostra para a gente. Amanhã a gente está por aqui. Obrigado, Isle. Tchau, tchau.